E mais vem, vem do coração A poesia para homenagear O grande artista, caricaturista E criador de personagens imortais Hoje falo de Belmonte Filho bom desta cidade Onde nasceu e se criou A pauliceia que ele tanto amou Caricaturando se fez a cultura Juca, papo, balaná, figura Caricaturando se fez a cultura Juca, papo, balaná, figura E de lá, de lá pra cá o personagem Caiu na fama e na cabeça da moçada Juca, papo, foi além Quando o artista deu-lhe a alma no papel Ilustrando, ilustrando nossa vida Em qualquer livro, revista e jornal Num traço lápis deu a cor Fantasia deu a cor A guia de ouro da seu carnaval Oi, tá na hora, meu bem Oi, tá na hora, meu bem Oi, vem pra roda recordar também Oi, tá na hora, meu bem Oi, tá na hora, meu bem Oi, vem pra roda recordar também Vem, vem, vem do coração A poesia para homenagear Um grande artista, caricaturista E criador de personagens de vontade E eu vou dizer Hoje falo de Belmonte Filho bom dessa cidade Se nasceu e se criou Oh, oh, a pauliceia Que ele tanto amou Caricatando, silvete, a cultura Chuca, papo, paladar Vamos chegar juntinho agora, hein? Caricatando, silvete, a cultura Chuca, papo, paladar Pegura e de lá De lá pra cá o personagem Caiu na fama e na cabeça da moçada Chuca, papo, paladar Chuca, papo, paladar Quando o artista Teule a alma no papel Ilustrando Ilustrando nossa vida Em qualquer livro Revista e jornal Num prazo lá de seu amor Fantasia, meu amor A ideia de ouro Pra seu carnaval Oi, tá na hora, meu bem Oi, tá na hora, meu bem Foi bem pra roda recordar também Dizinho, dizinho Foi bem pra roda recordar também Vem do coração A poesia Para homenagear Um grande artista Caricaturista Em piador de personagens imortais O que eu vou dizer Hoje em quando Teve um monte Teve um bom dessa cidade O que eu vou dizer Dizinho O que você vai dizer Pelo menos As mesmas Obrigado.